No episódio anterior de Homem-Aranha Nós tá gripado, mas isso dá desculpa Por que nós desviamos isso? Bate! A menina deu um choque Ele começou a esquecer de falar E é isso ai, a gente vem e começa a brigar com O cara que é preto e branco Branco e preto And the black and white Woo! E é isso ai E ai começam os barulhos estranhos E alguém liga pro vídeo E ele não atende porque ele tá jogando E é isso ai Vamos saber o que vai acontecer no próximo episódio de Homem-Aranha Agora! Agora vai chegar o doido Inútil 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 Esse tem cara de que vai ser difícil mano Nossa, esse tem cara de que vai ser muito difícil mano Atau? Otto? Essa sua expressão... Você nem imagina como é satisfatória. Pronto pro ato final? Pronto pro ato final? Ei, ei! Cadê o Otto? Sumiu. Não se preocupe com ele agora. Ele precisa de um hospital. Não. Hospital não. Festa. Acho que tá acabando, hein? Eles... Eles vão descobrir. Obrigado. Me agradeça, ficando vivo. Eles vão descobrir. Meu Deus. E o Martin? O que aconteceu com o cara? Ninguém nem ligou pro cara. O cara tomou um soco lá, ficou largado no chão lá. Ninguém... Cagou pro cara. Ele vai viver. Mas deve descansar. Os cara faz cirurgia, faz os caramba, mas não arranca a roupa do cara, né mano? Meu Deus. Nada a ver isso aí. Viajou, mano. Ai. Vai com calma. Cadê a mãe? Puta que merda. Tá parecendo um zumbi já, coitada. Disseram que pode ser a qualquer momento. Onde você vai? Eu tenho que achar o Otto. Ele tá com a tesoura... Eu não sei se consigo vencer. Talvez não. Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter. Que? O Peter ajudou a construir os braços, lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza, é ele. Melhorou. Olha lá. Tá 100%. Nossa. Pega ele, Tigrão. Safada. Que porra de aranha é essa aí, mano? É... Tá bom. Não. Não, não é essa. Acho que é essa. Ah, podia ter por causa da Mary Jane. Ai, que merda. Não, cara. Pica a Mary Jane. Eu queria uma mulher comigo. Não esse cara, velho. Oxe, mano. Nada a ver, mano. A aranha percorreu o corpo inteiro da Mary Jane e não picou. O primeiro... O outro corpo que ela achou, na hora ela picou. Vai entender, né, velho? Vai entender. Faz parte da vida. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Tem um traz de novo. Traz de última batalha. Os inimigos não podem bloquear ou interromper seus ataques, mesmo que tenham escudos. Puta, falta uma ficha de crime pra eu comprar essa daqui. Mas essa roupa é feia, hein? Puta, mas essa roupa é feia, hein? Puta merda, cara. Verde. healthcare só de novo. Fiskt... Pode ter... Proc partes. F cleansing perpetua... VCC... Amém. Cadê aquele spider parça lá? Aqui. Vamos a essa porra. Eu não sou muito de usar essas bagaça, mano. Então acho que eu nem vou pegar essas merda. Vamos deixar assim por enquanto? Depois a gente vê qualquer coisa que precisa de mais alguma coisa. Spider-Man. Olá. Cara, eu tenho que mudar meu número. Preciso sair de Nova York. Os eventos recentes me fizeram pensar. Você salvar o Osborne, mesmo que ele te odeie? Isso me irritou. Eu devo voltar pra casa. Refletir sobre a vida que escolhi. Poxa, acho que vou sentir falta de você e dos seus assassinos. Infelizmente, os meus agentes vão ficar. Embora eu questione o nosso trabalho, eles não. E o Osborne continua pagando. Eu sendo... Puta que pariu. Tava muito bom pra ser verdade. De fato, eu vou sentir falta de você e das suas piadinhas, Spider-Man. Até nos encontrarmos novamente. Que mulher estranha e violenta. É, esse vai ser o final, hein, mano. Tê, 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 tê. Cara, eu vou assim, mano. Foda-se. Vamos ver o que que rola. Se rolar, rolou. Se não rolar, a gente desenrola depois. Ué, mas eu nem tava com essa roupa. Mas tudo bem. Caraca, eu tô fodidão, mano. Tudo bem. Eu não tava com essa roupa, mas tá tranquilo. Tá liberado. Fizemos o impossível, doutor. Mas preciso destruir tudo. Com uma invençãozinha minha. Puta, ele vai criar um traje. Ai, meu Deus do céu, Berge. Caralho, tio. Cara, é foda. Aí, ó. Isso que é roupa de verdade, tá ligado? Não, tá. Não é tão assim, tá, do jeito que eu falei. Mas é bonitinho. Achei que era a mais bonita. Confesso. É mal, mano. Razoável. É nota 4, tá? Não é tão boa assim, nem razoável. É 4. Não passou ali na média. Não é mais da roupa simples que eu tava. Pode ser de simplicidade. Cuidado. Mais uma vez, temos imagens ao vivo do prefeito Osborn, mantido refém no topo da torre Osborn. Quer que eu inflore? Não vou fazer isso. O mundo saberá a verdade. Antes de limparem seus restos da rua. Diga a eles o que fez. Eu... Nunca! Tudo o que você tem se baseia em mentiras. Mentiras! Você roubou a minha empresa. As minhas ideias. Agora. A verdade. A verdade. Tudo bem. A verdade é que você só teve um bingo de valor quando trabalhou pra mim. A verdade é que você nunca aceitou que eu sou melhor que você. Você é um fracasso, Otto. E sempre vai ser. A verdade é que eu sou melhor. A verdade é uma demanda. Sim. Gente. Gente. Tudo bem. Me dá o anti-sorto. Otto, você sempre trabalhou para ajudar os outros. Está enfrentando o homem errado. Mas se é o que quer. Não temos muito tempo, por favor! Eu entrego o Tidos quando o Osford pagar os crimes que cometeu. Não! Ele sempre recupera! Eles têm que perder tudo! Temos que perder tudo! É verdade! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hum, dá pra usar a minha teia. Puta, se for eu vou morrer já, hein? Eu tô tentando te ajudar. Você só tá machucando a si mesmo. Ei, caralho, perdi o botão errado. Já perdi a paciência por você. Você é patético. Eu não consigo jogar o bagulho nele. Não, fiz cagada. Fiz cagada de novo. Já tá cansado? Eu posso fazer isso, guia todos. Também, pode ficar tranquilo. Não! Desiste agora! Ainda não é tarde! Nossa, o bom que eu tô acertando em todos, hein? Eu não consigo acertar ele, né? Eu não consigo acertar ele. Eu não consigo acertar ele. O que é isso? Tá, demorei 5 minutos pra dar um escape na cara dele. Tem que ir. Eu vou furar a cidade depois de derrubar o Otor. Eu desviei. É, parceria. Eu morri. Ai, caralho, tá foda. Eu acho que eu peguei aquele poderzinho vagabundo. Nada a ver aquele poder de reabastecer, mano. Reabastecer o que, velho? Calma, fica tranquilo. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, por favor. Eu entrego o antídoto quando o Osmore pagar pelos crimes que comeceu. Não! Ele sempre se recupera. Ele tem que perder tudo! Esse, você tem o traje novo. Ele não vai ajudar. Eu conheço suas fraquezas. Eu não tenho fraqueza. Ele tem que perder tempo. Você está me fazendo perder tempo. O que foi meu criminoso? Não eu! Chega de brincar! Vamos lá, até essa parte, beleza, tá fácil, o problema é de pôr essa parte. Tá, acabei de botar essa parte também. Tá, eu já fiz um pouco nessa parte, eu tenho me pegado agora também. Olha lá, mano, ele me acerta muito de fácil. É bom curar a cidade depois de derrubar o Oswald. E deixa salvar a cidade, aí a gente faz o que você quiser. Eu já tenho o que eu quero. Agora saia da minha frente antes que eu te machuque muito. Eu não estou protegendo ele, eu só quero salvar a cidade. Como assim cara, apareceu um bagulho ali pra mim. Eu estou tentando te ajudar. Essa parte aqui tá foda. Mano, essa daqui tá foda, cara! Tá foda! Meu Deus, eu sabia que esse cara ia ser o mais difícil, velho. Puta merda! Desgraça! Por favor! Eu entrego o título do Oswald por pagar pelos crimes que comeceu. Não! Não! Ele sempre se recupera! Ele tem que perder o povo! Ele tem que perder o povo! E aí... Tá um peso que você tenha entrar de novo! Ele não vai ajudar! Eu conheço suas fraquezas! Eu não tenho fraquezas! Nossa, eu já cansei de ouvir essas falas, velho. Você também, cara, já tô sei lá quanto tempo aqui tentando te bater, que desgraçado, chato pra poucos. Tá, mudamos tudo de sempre. Tem duas horas que ele sempre me dá porrada. Eu vou curar a cidade depois que derrubaram o Oswald. Me deixa salvar a cidade, aí a gente faz o que você quiser. Eu já sei o que eu quero. Agora saia da minha frente antes que eu te machuque muito. Acho que é a primeira vez que eu consigo dar porrada nele, velho, nessa parte aqui. Tchau. Tchau. Tchau.